Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia e a polêmica continua. Olha muitas manifestações sobre esse pênalti muito mal marcado, para muitos uma roubalheira o que aconteceu no jogo de ontem. Foi mal intencionado o juiz, dizem outros. E vamos ouvir algumas palavras importantes de alguns diretores do Bahia. Mas antes, peço a você, te inscreve no canal. Se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, dá uma força para o Kodama e te inscreve, porque o canal traz sempre informações importantes do Bahia para você. Olha só, o vice-presidente do Bahia questiona trabalho de Gaciba na CBF e diz, peça para sair. Palavras fortes utilizadas pelo vice-presidente Vitor Ferraz do Bahia, após a derrota de 3x0 para o Flamengo ontem à noite. Vitor Ferraz protestou com os erros do árbitro Vinícius Gonçalves Araújo no pênalti marcado a favor do Flamengo. Olha as palavras dele. Quem vai devolver os pontos para o Bahia? Quem vai botar a cara? Temos um presidente da comissão de arbitragem que é um covarde. Ele não fala nada. Estamos cansados, Gaciba. O seu trabalho é um desastre. E concluiu fazendo um pedido. Tenha vergonha, peça para sair. Essa é a terceira partida, repito, a terceira partida seguida que o tricolor reclama da arbitragem. Primeiro foi contra o Juventude naquele pênalti em que o Ronaldo chuta a bola, bate no defensor, no braço do defensor e desvia a bola pela linha de fundo. Não foi marcado o pênalti. Depois teve o pisão de Miranda do São Paulo no Juninho Capixaba que o juiz também não marcou o pênalti. Nesses dois casos a CBF deu razão para o Bahia e agora o pênalti mais escandaloso de todos contra o Flamengo. A bola bate no peito do Conte e não no braço. O juiz viu o impressionante que o juiz viu no VAR em todos os ângulos possíveis e imagináveis e continuou com a convicção e marcou o pênalti. Esse juiz deve ser questionado. Esse juiz tem que dar explicações. Por que ele deu o pênalti, o que ele viu no pênalti, ou ele está míope ou não está enxergando, é coisa nenhuma. Jogadores do Bahia também se manifestaram nas redes sociais. O centroavante Gilberto, indignado também, disse o seguinte. Hoje a sensação que nós atletas do Bahia estamos sentindo é de vergonha. O volante Patrick pediu para lotar a Fontenova e provar que podem fazer o que quiser. Seguimos intactos, disse o volante Patrick, que não jogou ontem, estava suspenso, mas já volta na partida seguinte. Aliás, o Patrick é um jogador importantíssimo no esquema do Guto Ferreira. Fez uma falta danada, porque ele tem uma transição forte aí da defesa para o ataque. Tem bom passe e tem combatividade também. Patrick fez falta nos 3x0 para o Flamengo ontem. E para finalizar, o atacante Roda Gega também falou nas redes sociais, dizendo o seguinte. É muito doloroso que eles destruam o nosso trabalho desta maneira, disse o Hugo Roda Gega, atacante que entrou no segundo tempo, mas pouco fez também. Aliás, o segundo tempo do Bahia, o Bahia totalmente desconcentrado e desorganizado. Quando não teve forças para reagir, acabou perdendo o jogo para o Flamengo por 3x0. Mas depois de um lance desse impacto, desse pênalti, realmente o psicológico vai para as cucuias. E aí depois teve a expulsão do Mateus Bahia. O Bahia jogando com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo e um pedaço do primeiro tempo ainda. E depois também teve a expulsão do Rossi juntamente com o Diego Ribas. O Rossi que deu uma cotovelada no Diego e o Diego tentou sufocar o atacante do Bahia. Daqui a pouco tem mais informações do Bahia. Vou trazer aí como está a negociação do Conte do Bahia em relação ao Conte com o Benfica. Daqui a pouco eu trago também uma palavra de um comentarista respeitado, falando de uma suspeita na CBF. E daqui a pouco eu trago também a palavra do Renato Gaúcho, que disse que a atuação do juiz foi uma grande atuação. Daqui a pouco eu falo de mais assuntos do Bahia. Era isso por enquanto. Essas são as primeiras do Bahia. Todo mundo revoltado. Hoje tem aí a chegada do Bahia. E eu acho que a torcida deve apoiar o time, recepcionar o time, perto das 11 horas, a chegada dos jogadores do Bahia ao aeroporto. Esses jogadores estão precisando de um carinho a mais, de uma força da torcida, para que não percam o foco e continuem nessa batalha contra tudo e contra todos, para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua sintonia. Tenha todos aí uma excelente sexta-feira. Beijo no coração e fique com Deus.